Olá pessoal do Caçadores de Cinema e da Somais Pop, bem-vindo a mais um vídeo, mas antes peço para vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sino de notificações. Kung Fu Panda 4, o quarto filme da série Kung Fu, com o urso panda né, o Paul, e esse filme qual que é a história? O Paul não vai ser mais um dragão guerreiro e ele precisa de alguém para substituir ele, só que ainda tem a grande vilã, a Camaleoa, que resgata os cinco furiosos e rouba os poderes dele e é um grande desafio para o Paul, o Paul Panda, só que o Paul consegue a união da ladra, da raposinha também, que também tem um certo carisma. O que eu achei de Kung Fu Panda 4? Bom, é um filme divertido, é um filme legal, nenhuma novidade, algumas pirradas eu até esperava, alguns momentos, tudo, mas é uma atração divertida, é um bom passatempo, é um filme legal sim, não é nenhuma novidade, tem, dá para se divertir, passar o tempo, não chega bem longe do primeiro, o primeiro é bem legal, o primeiro Kung Fu Panda, a sequência, o segundo e o terceiro, já não curto tanto, mas é assistível, e esse quarto é da mesma linha, é mais um filme para passar um tempo, mais uma animação, serve para criança, para adulto, mas serve mais para passar um tempo mesmo, não tem nenhuma novidade, não tem nada demais. Vale a conferida. Então pessoal, espero que goste do vídeo e até a próxima. Come on.